O que é o São Paulo? 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 Olha aqui, tá colocando a minha, olha aqui pra mim. Olha que é o seu nome? Tá contando também presença de palco, tá? Tem influência com o envolvimento, engajamento com o público também. Tem que conquistar o povo. Aí você vai ligar sua mão. Palma, qual é o nome dela aqui pra mim? Mas quem foi dela? Então, vamos lá, e aí... Oi, Arinha! Oi Arinha! Deixa a menina falar! E eu vou cantar um pouquinho de vocês, aí a gente fica pra não rir de mim, eu tô com todo ganho. A 신� için de todo, O meu orgulho me tirou do jardim O meu orgulho me tirou do jardim Se eu mereço tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu orgulho me tirou do jardim 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 O meu orgulho me tirou do jardim